Música Olha o nosso Dunga aí, eita, são 4 horas e 16 minutos, você conhece a devoção a Nossa Senhora da Boa Morte? Eu queria hoje rezar pelas almas, e de forma especial pelas almas do purgatório, aqueles nossos irmãos e irmãs que já faleceram, e que a gente sente sim no coração, aquela pessoa está precisando de oração, quantas e quantas vezes já senti isso na vida, sabe? De perder alguém, e depois fala assim, eu tenho certeza que a pessoa está precisando de oração, vou me colocar em oração por essa pessoa. Nossa Senhora da Boa Morte, eu quero contar um pouquinho a história para você, para você entender de onde é que surgiu esse título de Nossa Senhora como sendo Nossa Senhora da Boa Morte. Eu vou te explicar tudinho ao longo desse programa, e se você pode, você vai ficar comigo até as 5 horas da tarde. Vamos rezar pela salvação eterna das almas do purgatório. Está só começando nosso programa Escolhas da Vida. Vai lá! Nalcides, eu tenho 40 anos e duas filhas, uma de 18 anos e outra de 15. Recentemente, eu descobri que estou grávida, e muitas pessoas que me criticaram por engravidar nessa idade. Muitas pessoas me criticaram por engravidar nessa idade. Eu acho que eu estou realmente velha para isso. As minhas filhas e o meu marido estão felizes, mas eu estou me sentindo culpada. Pelo amor de Deus, culpada de quê? Quando o próprio Deus disse, olha, crescei, multiplicai-vos, deixa a sua casa, se une alguém, constrói a sua família. Filha, a maior prova de que Deus está feliz com tudo isso, é que os seus filhos e o seu marido estão felizes. Olha, eu já vi mulher grávida feliz, mas a família inteira feliz, isso é um privilégio. Em geral, em geral, acontece assim, sempre tem alguém ali que não está muito afim de colaborar, sabe? No seu caso, filha, para de arrumar pelo em ovo, é isso? Pelo em ovo, para! Para! Para de ver bicho papão onde não existe. Ergue as mãos para o céu e fala assim, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. O Senhor está me fazendo portadora de uma nova vida. Que esse ventre seja abençoado. Que esse ventre seja abençoado. Vamos pedir por todas as mulheres que, nesse momento, estão pedindo a graça de uma gravidez. Sabe o que às vezes falta para a gente? Sabedoria, sabe? Às vezes a gente fica assim, falando umas bobagens, sabe? Às vezes a gente fica preocupado com umas coisas que não têm sentido. Está todo mundo feliz na sua casa, filha. As filhas maiores, de 15, 18, acho que é, elas vão te ajudar a cuidar. O marido está todo feliz. Ele vai ajudar a cuidar, todo mundo vai ajudar, todo mundo vai colaborar. Que bênção! Mas agora nós vamos fazer o seguinte. Para aquelas mulheres que estão, nesse momento, em sintonia comigo e que estão querendo engravidar, vamos pensar nelas. Já imaginou uma mulher que está, assim, há tanto tempo sonhando com uma gravidez? De repente você aí, cheia de luxinhos, dizendo, ah, eu tenho 40 anos, acho que não sei o que, acho que isso, acho que é aquilo. Não, 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 não. Vamos rezar uma dezena do texto da Divina Providência. E nós vamos pedir a graça da gravidez para aquela mulher que está nos acompanhando, que está mais precisando. Mãe da Divina Providência, providenciai. Pelas mulheres grávidas que estão me acompanhando, Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Essa gravidez. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Tem mais algumas ainda invocações que eu vou fazer até o final aqui desse nosso momento Só que tem uma coisa Eu queria rezar agora por aquelas mulheres que estão desejando engravidar E que me acompanham à meia-noite Sim, porque hoje à meia-noite eu vou estar aqui pela Rede Vida E nós vamos colocar o joelho no chão e nós vamos rezar E vai ser uma madrugada de oração E eu quero rezar por essas mulheres que estão grávidas Ou pelas mulheres que estão desejando engravidar Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Você sabe que hoje de manhã eu rezei também com uma multidão E aqui pelo nosso programa Escolhas da Vida às 11 horas da manhã Eu estava aqui firme em oração E você acredita? Tem gente que me acompanhou às 11 horas da manhã e está me acompanhando agora Por essas pessoas que me acompanharam às 11 horas da manhã e estão me acompanhando agora Deus provê, Deus proverá Deus provê, Deus proverá Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará E eu quero pedir que você que está em casa Já vá pensando em alguém que você gostaria de colocar em oração Aquela pessoa que você ama muito Ou seu marido Ou colocar em oração essa esposa Ou colocar em oração uma pessoa que você diz assim O maior sonho dela é engravidar, Alcides Você me dá o nome dessa pessoa? Eu queria levar simbolicamente aos pés da imagem de Nossa Senhora que eu tenho aqui E daqui a pouco também você vai rezar comigo mais uma dezena do texto da Divina Providência E ali você vai rezar pedindo a Nossa Senhora da Boa Morte O que isso significa? Significa que Nossa Senhora da Boa Morte Vai nessa tarde acompanhar aquela alma do purgatório Que está mais precisando de redenção, de libertação E vai conduzir aos céus Eu creio tanto, mas tanto Nossa Senhora vindo buscar, sabe? Ah, lá na terra Agora começou uma oração forte agora à tarde E estão pedindo pela libertação de uma alma do purgatório E eu fico imaginando Nossa Senhora chegando Recolhendo essa alma tão amada, tão querida E levando purificada para os céus Não é a nossa imaginação, é a nossa fé católica Se você é católico, você está entendendo o que eu estou falando Vem comigo Tempos atrás eu vi a entrevista de um padre falando sobre casais E ele comentou algo bem realístico Os casais estão passando pouco tempo juntos Aí eu falei assim Mas caramba, com essa pandemia É, porque às vezes está dentro da própria casa Mas cada um está fazendo uma coisa o tempo todo, sabe? E um não olha para o outro Não troca uma palavra Ó Coloca aqui embaixo assim, ó Uma frase que vai dizer assim Atenção Dois pontos Casais Atenção Dois pontos Casais Você sabe por que eu estou falando isso? Tem gente que está me acompanhando agora E que já está se acostumando com isso Aí eu não olho para ele, não olha para mim Mas vamos tocando, vamos tocando Aí eu fico aqui, ó No meu cantinho Atenção casais Olha lá Ah, a gente está aqui, né? Nossa, que clima pesado que está, né? É, mas já Nós já acostumamos com isso Gente do céu, o que é isso? O marido que É Tem aqueles tempinhos lá Assim, à sua disposição Ah, deixa eu ir lá no bar Ver se eu encontro algum amigo lá O que é isso? Na correria do dia a dia Você está dialogando pouco com seus filhos Não fala Tem família que não tem mais nem bom dia Não tem mais boa tarde Não tem boa noite Vamos fazer uma oraçãozinha juntos Não existe mais isso Tem família que não reza junto Tem família que já não tem mais respeito Olha Eu vou te dizer uma coisa Às vezes você passa assim, sabe? Um tempinho junto Oh, meu Deus do céu É Como é que foi o seu dia? Pergunta para a sua esposa Como é que foi o dia dela Ah, mas ela estava aqui em casa Não aconteceu nada Não aconteceu nada? Você acha que não tem, assim Alegrias que ela viveu ao longo do dia Mesmo ficando dentro de casa? Tristeza que ela teve que enfrentar Um telefonema que chegou Um problema que surgiu Uma conversa com o filho Eu não sei as coisas que Ela está vivendo Que você está vivendo Mas fale, dialogue e converse Para de viver cada um no seu mundinho Filho que pega, faz o prato ali na cozinha Vai comer no quarto A outra pega, faz o prato Vai comer na frente da televisão O marido emburrado Senta lá na cozinha e fica quieto Que refeição é essa, minha gente? Nossa Lembra daquele tempo Que a gente sentava a mesa Lá em casa era assim, ó A gente tinha que cantar antes de comer Ao Senhor agradecemos Aleluia O alimento que teremos Aleluia Pronto Aprenda essa música, vai Ao Senhor agradecemos Aleluia O alimento que teremos Aleluia Pronto Simples assim, minha gente E ó, o fato de você cantar Uma musiquinha assim Você já agradece a refeição Que você está fazendo em família Vamos parar com essa história, gente De cada um viver aí No seu casulo No seu mundinho E é claro que não me esqueci, não Nossa Senhora da Boa Morte O dogma proclamado por Pio XII Em 1950 Diz que Maria foi levada ao céu Em corpo e alma Vencendo a morte Pelos merecimentos Do seu filho A tradição consagrada por essa proclamação É muito antiga E ela está relacionada A devoção A Nossa Senhora da Boa Morte Seu culto chegou ao Brasil Por meio dos portugueses E hoje existe uma grande festa Organizada pela Irmandade na Bahia Na véspera da festa da Assunção A devoção no Brasil também incorporou Elementos da cultura afro É Nossa Senhora da Boa Morte E a oração é muito bonita Diz assim Nossa Senhora Ajudai-nos a compreender o mistério da morte Afim de superarmos a tristeza No momento da perda De um ente querido E sermos fortes Diante das ameaças A nossa vida Sede sempre nosso consolo E conduzi todos os falecidos Para junto de Deus Amém Ó Eu vou rezar uma dezena Do texto da Divina Providência Pelas almas do purgatório Se tiver um ente querido seu Que você diz assim Esse aí Da Alcides Quando morreu Ele precisava assim De oração mesmo Sabe Eu sei o que você está querendo dizer com isso Ele era bom Mas assim Tinha umas coisinhas mal resolvidas ali Certamente Existe Esse tempo De purificação Para entrar no céu Porque no céu Dá para entrar Quando a gente está purificado Então eu queria rezar Pedindo que Esse seu ente querido Alcance o céu Como um prêmio Alcance a glória Como um presente E eu vou pedir A Nossa Senhora Que venha em socorro Dessas almas do purgatório E você vai pedir junto comigo Ó Deixa eu te falar uma coisa Estou falando hoje Sobre família Sobre filhos Sobre relacionamento Na família Sobre dar atenção Estou falando tudo isso Mas eu tive o privilégio De ter nascido Numa família De mãe Santa Dona Doracia É uma santinha Uma santinha É tão gostoso A gente Saber que a gente Vem de um lar De mãe santa Claro que de carne e osso Tem seus defeitos Mas Olhando para a história Da igreja A gente percebe Não só Aquelas Santas mães Que a gente Assim tem em casa Mas santas mães Que estão hoje Nos altares Santas mães Quer acompanhar? Conheça Vai lá O mês de maio É muito especial Pois é dedicado A todas as mães E a Virgem Maria Aquela que com seu sim Concebeu E deu à luz O Salvador Por esse motivo Preparamos uma lista Especial De algumas mamães Que seguiram O exemplo Da mãe de Jesus E alcançaram A santidade Santa Diana Beretta Mola Santa Diana Adoeceu de câncer E decidiu Continuar com a gravidez De seu quarto filho Em vez de optar Por um aborto Como os médicos Lhe sugeriram Para salvar a sua vida Diana Estudou medicina E se especializou Em pediatria Sempre dizia A seguinte frase Como o sacerdote Toca Jesus Assim nós Os médicos Tocamos Jesus Em nossos pacientes Foi canonizada Em 16 de maio De 2004 Pelo Papa João Paulo II Que a tornou Padroeira Da defesa Da vida Santa Mônica Mãe de Santo Agostinho Santa Mônica Rezou e ofereceu Sacrifícios Durante 15 anos Pela conversão De seu filho Que levava uma vida Bem distante Dos caminhos De Deus Agostinho Manteve um relacionamento Por 13 anos Além de se envolver Com outras mulheres Mas depois De muitas orações De sua mãe Anunciou Sua conversão Ao catolicismo E seu desejo De permanecer Celibatário Até a morte Muitas mães Pedem a intercessão De Santa Mônica Pela conversão De seus filhos Santa Rita de Cássia Seu marido Pertencia A uma família De mercenários E apesar De beber muito Ser mulherengo E violento Rita foi fiel Durante todo Seu matrimônio E teve dois filhos Gêmeos A santa Encontrou fortaleza Em Jesus A quem oferecia Toda sua dor Depois de 20 anos De oração Paolo Se converteu E começou Um caminho De santidade Junto a sua esposa Rita Após a morte De seu marido Rita ingressou No convento Das religiosas Agostinianas E ali Meditou E aprofundou A paixão De Cristo Recebendo Seus estigmas Que são As chagas De Jesus Cristo Depois Depois de uma Grave De uma Enfermidade Faleceu E seu corpo Está incorrupto Até hoje É conhecida Como a santa Das causas Impossíveis Essas são Algumas das mulheres Que são exemplos Para todas as mães De hoje Colocando toda Sua confiança Em Deus Mostraram que Na vida cotidiana Do matrimônio E da família É possível Alcançar O reino Do céu Ó, estou falando De lares santos De mães santas Você Sabe que santidade Não é uma coisa Só assim Para seres De outro planeta Sabe Santidade é ali Ó, no dia a dia A paciência Que você tem que ter Quando as coisas Não acontecem Muito do seu jeito Você fala Nossa, parece que Eu estou falando Falando, falando Estou batendo Batendo, batendo Batendo Nossa, estou batendo Na rocha, né Porque não se chega A lugar nenhum Essa sua perseverança Isso é sinal de fé Gente Quando eu falo assim Vamos rezar Mais uma dezena Do texto da providência Eu sei porque Eu estou falando isso Tem um ente querido Que faleceu E que você está dizendo Assim Dalsídez Ele está Certamente Em processo De purificação Está lá no purgatório Nós vamos rezar Hoje pedindo A proteção De Nossa Senhora Da Boa Morte Mas eu vou fazer o seguinte Tem alguém Que você quer Que reze com você Vai ligando Para essa pessoa Manda uma mensagem Fala para ligar Na Rede Vida Nós vamos pedir Por esse ente querido E nós vamos pedir A Nossa Senhora Da Boa Morte Que dê A libertação espiritual Para esse ente querido Que talvez esteja Até no purgatório Se purificando Porque no céu Não entra meia boca Não minha gente No céu Tem que entrar purificado E é por isso Que é importante A gente sempre Estar preparado Como dizia Jesus Eu falei hoje Sobre Nossa Senhora Da Boa Morte Tem gente Que está pedindo Oração E eu vou rezar Já já Por essas pessoas Mas eu queria agora Rezar Pelos nossos entes queridos Aqueles que faleceram E que a gente diz Ele era bom Mas tinha umas coisinhas Para se ajustar Certamente E na Nossa fé católica A gente crê que Nossa Senhora Vem buscar mesmo Ali ó No purgatório Pelas almas do purgatório Mãe da Divina Providência Providenciai Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá A sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá A sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá A sua misericórdia Não faltará Pelas almas do purgatório Pelo seu ente querido Me dá o nome Do seu ente querido Para que eu possa levar Até diante dessa imagem De Nossa Senhora Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará 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 Deus provê Deus proverá Sua misericórdia não faltará. Para esse ente querido, vamos pedir mesmo que Nossa Senhora venha buscá-lo, Senhora minha, minha mãe, vem buscar esse ente querido que tanto amou, mas também teve seus defeitos, suas imperfeições, como qualquer ser humano. E agora na nossa fé católica, nós sabemos que nesse tempo de purgatório, que ele tenha vestido a veste perfeita, a purificação plena. Fala o nome desse ente querido que você está rezando agora. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Vinde Maria, chegou o momento, valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Nossa Senhora da Boa Morte, rogai por nós. Somos o Senhor, tua igreja, que aguarda e abraça a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos, que é feito da tua promessa. Perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor... Vai dar tempo e nós vamos rezar mais uma dezena ainda do nosso Terço da Divina Providência. E eu estou aqui com uma intenção muito especial no coração. Estão chegando também mais pedidos, gente que está na UTI, gente que está na UTI neonatal e eu estou já sabendo desses pedidos. Daqui a pouquinho você vai rezar junto comigo. Vem cá. Ó, Fátima me pediu oração, ela disse assim, Dalsides, em especial por Priscila, que teve as filhas gêmeas, as quais permanecem na UTI neonatal, nasceram de sete meses e elas, para que elas recuperem o peso e possam vir para casa. Nós vamos pedir agora. E também estão pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Fátima pela vida, pois meu filho saiu de casa, Dalsides. Além disso, eu tenho um irmão adotivo que é o usuário de droga e alcoólatra. Que Deus tenha misericórdia da vida dele. Minha gente, é intenção que vai chegando o tempo todo. Se eu olhar aqui também, ó, mais intenções. Nesse minuto, por exemplo, vou só pegar as que chegaram nesse minuto, tá? Estou olhando aqui, ó, a Maria Eurípides, ela está dizendo assim, Dalsides, eu queria pedir oração pelo meu neto Pietro Miguel, é agora, fez cirurgia no joelho ontem, Dalsides. Maria Eurípides, a Mauri Cavalcante, também lá de Olinda, tá pedindo por um amigo, o Luiz, e a Fátima de Barbalha, tá pedindo pra Márcia Cartacho. Gostaria de ganhar um abraço do Dalsides. Façam essa surpresa pra ela, por favor, ela até assiste todos os dias. Ó, com muito carinho, Márcia Cartacho. Ó, esse abraço é com todo o amor do meu coração, todo o amor do meu coração. Que Deus te abençoe, filho, hoje e sempre. Eu vou terminar esse nosso programa, eu prometi que eu rezaria uma dezena do texto da Divina Providência. Hoje, eu fiquei sabendo que a Lígia Dote, ela está vivendo um momento muito difícil, ela está entubada, e eu quero pedir pela Lígia. Ela que trabalhou na TV Gazeta, né, durante muito tempo, e eu quero pedir por ela. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Programa terminou. Vamos traçar o sinal da cruz? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Boa Morte, rogai por nós. Mãe, me dá teu colo, mãe. Mulher que adoro, mãe. Se existo, devo a ti.